Olá pessoal, eu José Rônes, canal Sou da Roça e Lu. Hoje vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês um pouco do meu dia a dia. Nós hoje vamos vacinar o gado contra a aftose, campanha de aftose. E eu vou estar filmando para estar mostrando para vocês o manejo aqui com o gado. Vou levar o gado lá para a sede, para o curral, para a gente estar vacinando. Aqui é o gado solteiro. As acaparilhas estão na sede, já foram presas lá, né pessoal? Estão no curral e nós vamos estar levando o solteiro para estar juntando lá e vacinando contra a aftose. Espero que vocês gostem do vídeo, que curtam, que comentem, que compartilhem. Que se inscrevam no canal, sou da Roça e Lu. Ative o sininho das notificações para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá. Vou levar o gado lá para o curral agora, né pessoal? Tô otando. Tô otando. Tô otando. Tô otando. Tô otando. A nuvia aqui tá mojando, né pessoal? Olha só. O urbo já. Essa nuvida não é minha. Mas está mojando, olha só. O urbo já bem cheio. Nuvida muito nova. Nuvida V6. Tô otando. Aqui outra vaca mojando também Vai criar Em alguns dias Olha só O uvo dela já está bem cheio Aqui outra novelha mojando Olha só O ubrinho já enchendo Olha só 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 pessoal, que lindo, essas árvores aqui dentro da passagem do meu pai, olha só, essas árvores ficam dentro do corredor aqui, olha só quantas árvores, quantas árvores pessoal, consórcio entre árvores e capim, olha só, que lindo que fica as pastagens, terra utilizada como pastagem, produção de leite, carne e também árvores. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Tá, faltando a metade mais ou menos. Tá soltando a árvore. 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 Tá soltando à árvore. Tá soltando a árvore. Tá soltando a árvore. Tá soltando a árvore. O que é isso? Vem? Não Aí não, Vá Pode abrir Não, Vá Como é que é pra ficar em crioula, né? O vermelho Tá aqui, Vó Olha, não vê Só que é que é que gosta Não passa que fica Vem, Vá Vem, Vá Olha, não vai Pega em alguém Só falta um rir para você Pega em alguém Vá, 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 Vá É, Vá, 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 Vá É, Vá, Vá, Vá É, Vá, Vá, Vá É, Vá, Vá É, Vá, Vá É, Vá Tá bonito, né? Uhum Abre, Vá O galo melóide é outro livro Aqui ó Tá pegando aqui? Tá pegando aqui Aí é onde? É as outras lá Não, não é Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Só mais Tá pegando aqui Aí Aí garoto Cuidado Aí 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 Música 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 Música